Música Eu quero mandar um beijo, gente, vamos lá, vamos aos nossos beijos, peixinhos, coração explode hoje. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Eduardo Teixeira, Dudu, posso mandar um beijo peixinho aqui na 2? Vamos fechar aqui? Olha, um beijo peixinho, coração explode para o Dudu, vem, não, não pode chamar aquele ali não, deixa eu ver quem que eu chamo, olha só, vem cá Samuca, por favor Samuca, dê a volta aqui para mim, segura aqui para mim esse jornal, por gentileza, que eu chamo uma pessoa ali, mas a pessoa ali não pode participar. Um grande beijo peixinho, coração explode para o meu querido Eduardo Teixeira, cunhado do nosso querido Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo também para o Nicolás, filho do Eduardo Asfora, que também faz aniversário hoje. Música E um beijo para o seu Manuel, vou falar aqui, seu Manuel, um grande beijo, que é o pai do nosso querido Danilo Alves, o Manuel Alves. Música Aqui também, música E esse beijo é especial. Eu quero mandar um beijo especial para uma pessoa muito especial, que está fazendo aniversário nessa data especial. Eu! Eu! Claro! Que eu tinha que mandar um beijo para mim, má! Beijo, má! Para mim! Eu quero o meu beijo do Bodozinho, vem cá Carlinhos. Eu falei que nesse dia especial, eu ia querer um beijo especial do Bodozinho especial, mais que especial. Muitos especiais, gente, porque é muita gente especial na minha vida. Vem cá, Bodó. Mande, porque eu não posso mandar beijo, peixinho, coração espalde para mim mesma. Então eu vou mandar um beijo, Bodozinho, para mim. Mande um beijo para mim. Não, mas tem que ser aqui nessa direção. Vai para o seu lugar, vai sem vergonha, vai lá. Pois é, gente, cadê o jornal, mano? Me devolve o jornal aqui. Samuca! Me devolve o jornal, Samuca. Me dá o jornal. Tu não, mano, tu não, tu não. Vem cá, peraí, minha gente, segura aí. Segura aqui, eu estou aqui, olha, legal. Não, não é esse. Me dá esse. Jornal de ontem. Estava querendo me dar o jornal de ontem. Vamos lá. 11 horas e 10 minutinhos, hoje é sexta-feira. Vamos falar do nosso agora impresso, claro, a gente tem que falar do nosso agora impresso. Destaque do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1335. É a prisão. Está amassada assim, gente, porque a gente realmente leu o jornal aqui, viu? A gente já leu esse jornal aqui de caba-rabo, né? E a gente está aqui lendo o jornal. E esse é o nosso agora impresso, que destaca aqui a prisão do irmão do João Branco. Esse agora, que é considerado líder de uma facção criminosa, né? Que é o Manuel Ivani Pinto Carioca, o Zico ou o Manuelzinho. Ele foi preso no conjunto Beija-Flor e ele assumiu essa facção criminosa depois que o João Branco fugiu por ter sido acusado suspeito de ter mandado matar o delegado Oscar Cardoso. Você se lembra aí desse caso em que o delegado acabou sendo assassinado com mais de 20 tiros, estava com o netinho no braço, entregou o netinho para tentar não ferir o netinho, não conseguiu ferir, graças a Deus. Mas esse aqui é um dos destaques do nosso agora impresso, que é justamente a prisão do irmão do João Branco. É um passo importante, porque ele pode saber o paradeiro, né? Ele pode identificar aí o paradeiro do irmão. Com toda certeza ele deve manter contato com o irmão. E a gente destaca aqui essa prisão, porque é para a polícia civil, para o sistema prisional, é uma prática inteligência que lida todos os dias e briga todos os dias no combate incessante ao tráfico de drogas. Essa prisão aqui tem uma fundamental importância. Esse é o nosso agora impresso, que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas. São 11 horas e 12 minutos, a gente não pode deixar de falar do nosso portal. O nosso portal em tempo é aquele site onde você fica muito bem informado, fica por dentro de tudo o que está acontecendo. E nesse período em que a SUFRAMA está comemorando 49 anos, está aqui, olha, o diretor deixou aberta aqui a página de economia. A gente já aproveita para falar do nosso portal e já destacar aí que nesse mês de fevereiro a gente vai trazer para vocês que estão aí do outro lado várias reportagens sobre a economia, sobre a SUFRAMA, sobre o papel fundamental que a SUFRAMA tem no nosso estado, na economia do nosso estado. Então a gente vai trazer aí várias entrevistas. No Jornal de Hoje a gente está destacando para você a entrevista com o governador José Melo, que destaca ali a importância da Zona Franca de Manaus. Sempre tem uma citação muito importante dessa entrevista. E vai trazer essas informações que modificaram a cidade, que modificaram a capital e o interior. E a gente vai preparando aí todos os dias, vai trazendo para você todos os dias sempre informações especiais em comemoração e em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA. E a gente vai ver tudo o que você está acompanhando aí todos os dias. Vamos ver como é que vai ser isso aí, como é que está acontecendo isso aqui no VT. Coloca aí. O Em Tempo tem um convite especial para você. Em homenagem aos 49 anos da SUFRAMA, o caderno Economia do mês de fevereiro está imperdível. Você vai poder acompanhar entrevistas dos maiores executivos do PIN sob alternativas criadas para driblar a crise. No dia 28 de fevereiro, o Em Tempo trará um caderno com conteúdo exclusivo da retomada da Zona Franca de Manaus, dedicado ao aniversário da SUFRAMA. Edição especial SUFRAMA 49 anos. Viu aí? Pois é, gente. São informações aí para a geração futura. E o Portal Em Tempo está trazendo aí esse conteúdo exclusivo no nosso jornal digital. No Portal Em Tempo você acompanha também todas as informações dos nossos jornais impressos e nas versões digitalizadas que você pode acompanhar todos os dias lá. Você acompanha também todos os vídeos que estão aí colocados para você que acompanha os nossos jornais. Tanto o vídeo do nosso Jornal Em Tempo, quanto os vídeos do Agora, dos boletins da manhã e da noite, todas essas informações, além, claro, desse mês de fevereiro, que é um mês extremamente importante para a SUFRAMA, é um mês extremamente fundamental para a SUFRAMA. E a gente está trazendo todas essas entrevistas exclusivas aí para quem quer ficar por dentro da economia. Como eu disse ontem, sempre falo aqui, se a gente não souber como é que funciona a política, se a gente não souber como é que funciona a economia, como é que a gente vai saber opinar sobre a melhoria do nosso país, né? E tudo isso você também acompanha no Portal Em Tempo, que traz para mim aquele número, Ivan, aquele número ali de 200 mil. Olha só, o nosso site, o nosso Portal Em Tempo, é auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação. São 200 mil usuários, mais de 200 mil usuários, que todos os dias colocam na sua rotina, no seu cotidiano, ir lá no site, verificar o site, saber o que está acontecendo na cidade pelo nosso Portal Em Tempo, que é o site de comunicação para você, que está aí do outro lado, de comunicar para você a notícia, trazer para você a informação e você ficar muito bem informado. Não deu tempo de comprar o jornal de manhã quando estava indo para o trabalho, não deu tempo de comprar o Amazonas Em Tempo, não deu tempo de comprar o Agora Impresso, vai lá no site que lá tem, além das versões digitais dos dois jornais, você também fica muito bem informado. Esse é o nosso site que está aí para você, mais de 200 mil usuários. É gente, viu? Não é pouca gente, não. É muita gente. São 11 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado, sabe que hoje é sexta-feira, é um dia extremamente especial, porque é um dia de muitos aniversários, de pessoas especiais, e claro que hoje tem música, hoje tem música para você que está aí do outro lado, é o Andy. O Andy está aqui hoje trazendo muita informação, trazendo muita música para você e muita diversão para a gente nessa sexta-feira. Ele estava numa temporada no Canadá e agora está aqui dando o ar da graça e mostrando essa beleza toda que é essa música aqui para a gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse é o Agora dessa sexta-feira que já começou. Senti a falta de você, Mas não queria mais sofrer De novo Deixei pra trás minhas memórias Com os sorrisos e as histórias De novo Queria mudar Atravesei e fui buscar Em outro lugar A paz que você não traz Você ficou Pra sempre Pra sempre Em meu ser Você ficou Que distante estou Não posso te ver Mas sei que sou Sou louco por você A dança que a gente fazia O chá da tarde A poesia Que virá E hoje nada faz sentido Achei que eu fosse mais que amigo E eu errei Queria mudar Atravesei e fui buscar Em outro lugar A paz que você não traz Você ficou Você ficou Pra sempre Em meu ser Você ficou Que distante estou Eu não posso te ver Mas sei que sou Mas sei que sou Um dia de janeiro Quando te encontrei Olhando nos teus olhos Amor te jurei Que iria Ser pra sempre Mas de repente Mas de repente Eu via tudo acabar E o meu coração Não ia te encontrar De novo Não dá mais Você ficou Você ficou Pra sempre Em meu ser Você ficou E distante estou Não posso te ver Mas sei que sou Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Yeah Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver